Aí galera, beleza? Emendar o vídeo aí pra vocês, olha que coisinha linda, cidadezinha aqui Do ladinho do lago aí, do Lac Le Mans, pertinho de casa aqui Mostrando pra vocês, ó, o pessoal é tudo recolhido, ó Você não vê ninguém na rua, domingão de tarde É estilo de vida deles, eles saem muito pouco assim nessa época, mais pro verão mesmo Isso é bastante caseiro, né? Você não vê quase movimentação de ninguém É diferente, não é só aqui na Suíça, mas em vários outros países da Europa Até países da, é, norte-americano Você pode ver que são bem diferentes do Brasil, é um povo mais fechado Mas, é, é frio mesmo, falar bem a verdade O Brasil é muito feste, por isso também, né? Tá uma bagunça aqui no Brasil, é que ninguém se importa com nada, né? O povo, deixa eu ver aqui pra que lado que eu vou Então é, aí no domingão, aí dá um feriado, um só, o povo tá fazendo festa, forró E, lascando carne E aqui o povo é mais fechado, ó 16 mil francos, olha aquela BMW, né? Acho que era uma BMW Começando a florir, hein? Logo, logo eu vou tá com o meu S7, hein? Vamos ver se vai ficar bom Acho que essa semana que vem aí eu pego ele Olha o tipo do ônibus ali, rapaziada, olha Esquisito, ó Muito louco, né? Quadradão, rapaz Trem, trem, ó Tudo carro pra vender aí, ó Carro, barco Ônibus quadrado, parecendo uma caixa de abelha ali, ó Então essa semana acho que eu vou tá com O S7, tinha um Viper ali, hein? O Viper bonitão ali Ó, 1,35 aqui o combustível Mas é só pra garagem, tá fechado, porra Beleza, galerinha, tamo aí Tamo dando uma passeada aqui, mostrar pra vocês um pouquinho aqui Deixa eu ver se aqui dá de entrar Aqui Olha o Iassus Caminhãozinho 3,4, aí, ó Euro 5, bonitinho, né? Isso aí é bom pra andar na cidade, hein? Deixa eu ver, vamos pra cá Aqui é muito bacana Aqui tem um negócio que vem de legumes, frutas Olha, rapaz Ali, eu achei Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Até que enfim achei alguma coisinha aqui, hein? Olha ali Ô Ô, rapaz, pernão, hein? Chico, bacanizado Olha, essa eu vou atrás Só pra postar pra vocês Fazendo uma caminhadinha ali, a moça Deixa eu ver Bem devagarinho, hein, galera Só pra vocês verem Vocês perdem atenção, hein? Só vou mostrar uma vez Olha lá, dá pra ver a polpa da bundinha dela Que feio, Jair Gostando da celulite da mulher Rapaz, que é isso, Jair Não faz uma coisa dessa, não, rapaz Tá cheio de criança na sala Não, brincadeira Só pra vocês verem que aqui também tem Umas perdidas, hein? Olha que linda e cerejeira lá embaixo Ó, a molecada anda com esse trem aí, ó Moleque é adulto, hein? Vamos jogar pra andar com patinete Que tão passando por cima da estação de trem Pena que não dá de parar aqui Vou mostrar pra vocês ali Muito bonito aqui Essa cidadezinha aqui Entra aqui Uma rotatória Vamos pôr Bucinique 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 Mais ou menos isso Que é uma área nobre aqui, gente É uma área que Só tem umas casadas bem bonitas aqui, viu? Aqui você já dá de vir Uma parte de Lausanne, já Mas bem aqui no Na parte mais de periferia De periferia É que eu não sei o termo que fala Eu falo periferia, mas não tem nada de periferia Porto de Lausanne Olha a caminharada bonita aí, ó Vocês queriam ver? Olha aí, ó Caçambão, trocadão, hein? Deixa eu ver se eu consigo entrar ali Aqui dentro Pra mostrar o bonito que eu vi Olha isso aí, ó Um 480 ali, rapaz Aqui é uma revenda Olha o Ondafe lá Chique, hein? Os caras costumam pôr muito esse nome Olha lá O Felipe Bonito é um Ondafe, hein? Da Suíça Daqui de Nechatel, se não me engano É isso aí a placa dele, né? Muito bonito, hein? Tem essas luzes em cima Deixa eu sair daqui Isso aqui é pátio privado, viu? Pessoal aqui não é que nem no Brasil, não, viu? Aqui eles vêm esse saco, ó Olha aí É um Ondafe, bonitão, hein? Euro 6 Tipo uma concessionária aqui da Mercedes Do lado ali Esse caminhão, o Ondafe, ele... Eu mesmo quando ele chegou no Brasil Não botei fé nesse caminhão, não Mas agora tá dominando o mercado aí, galera Isso aqui acho que é pra vender Pra conserto, alguma coisa Aqui tem mais uns ali, ó Dafe, um Mercedes Eu não botava fé nesse caminhão, não, viu? Mas é considerado um ótimo caminhão, viu? Eu achei que esse caminhão não ia se criar Que nem diz o outro Bem pertinho da Scania aqui, se não estiver enganado Onde eu filmei pra vocês Eu quero ir lá num pátio, lá onde tem bastante caminhão Numa transportadora, lá perto do Conforama Lá acho que dá de ver uns caminhões Mas tem muita mulher que trabalha com aquele caminhão Eu fui comprar um negócio ali esse dia E vi um... Muitas moças trabalhando com os caminhões Os caminhãozão mesmo, com os brutos, viu? Nessa empresa ali que eu vou mostrar pra vocês aqui na frente Essa empresa Conforama aqui Ela é muito, muito bacana Pra você comprar, tem de tudo, viu? Um preço bom Tô fazendo altas promoções Televisões Ó, vocês tão vendo aqueles caminhãozinhos ali, ó? É tudo da loja Olha aqui, ó É pra fazer as entregas da mercadoria Olha lá, outro dafe lá, ó Bonitão, hein? Aqui, ó Essa empresa aqui, ó Que eu vi muita moça dirigindo caminhão, hein? Passou aqui uns 4, 5 caminhões Eram todas moças novas Tinha uma lá que era mais macho do que eu E... Dirigindo caminhão Vou passar aqui de lado, assim Só pra dar uma... Uma disfarçada aqui pra vocês verem Bem devagarinho Olha o tamanho daquele mano lá, gente Olha isso aqui, ó Nivecão Tá caveira, hein? Cheio de caveira lá dentro, hein? Olha... Olha isso aqui, ó 5 eixos ali São extra pesados, hein? Olha só Muito bonito, hein? Nossa, rapaz O tamanho desse trem Tudo com maquinário pra suspensão, hein? Não sei o que que eles trabalham, mas... É um baita de um caminhão, hein? Dá pra vocês verem aí Vou dar uma... Uma de relance aqui, ó Olha Um monstro, né? 1, 2, 3, 4, 5 5 eixos, hein? Cavalinho, velho, nervoso Olha o sistema em cima, hidráulico, ó Ele é um 680, ó Um TX 680, ó Pra vocês verem, ó É um monstro do caminhãozão, ó É... Confesso que eu não tinha visto, não Nem sabia que existia estranho aí É um 680 Um monstro de um caminhãozão Até acho que eu vou voltar de frente aqui Pra mostrar pra vocês, hein? Ah, você já viu, né? Não tinha visto esse caminhão, não, hein? Olha o Iveco aqui E eu acho que aqui deve ter um bem antigão ali Tem um mante Olha o Renaultzão ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dar uma rézinha Bonito aquele Renaultzinho Olha lá, ó Tem o Renault Tem um FH Esse aqui acho que é um DAF Mais... Um MAM mais antigo Eu falo MAM, DAF Eu confundo esses nomes E eu não edito o vídeo Depois eu vou ficar procurando Consertar Eu confundo o DAF com o MAM Sempre confundo Olha aqui, ó Os bonitão lá Acho que aqueles lá são antigos, hein? Aquele lá no fim Aquele é o MAM Aquele é o MAM lá Eu vi uma mulher dirigindo esses caminhões aí, hein? Olha lá Aquilo acho que é o MAM antigo, hein? Olha que bacanão Matei Sai daqui que o guarda tá Vocês viram o detalhe lá da mãozinha no caminhão? Vou mostrar pra vocês verem O cara tá fazendo o dedo assim, ó Olha lá, ó Os caras cheios de zoar no caminhão Olha lá A mãozinha lá, ó Tô pra zoar, hein? Que que é? Não, o apelido que é reado, cara Cara chata, velho, hein? Fica bacanizado, hein? Então aqui nessa empresa aqui tem muita mulher Que trabalha com esses caminhãozão aí Que eu já vi É... Muito legal Beleza, galera? Vamos fechar o vídeo aí Tchau pra vocês Bom domingo Só fui ali realmente Só pra mostrar pra vocês Pra filmar um pouquinho Eu tô dando um tempo por enquanto Vou... Olha lá o Iveca Passa muito caminhão aqui nessa rua Muito Não sei se eles vão pra algum pátio Ou em algum lugar Mas passa muito caminhão Tô dando um tempo aí Futuramente eu volto a trabalhar com caminhão Mas não tem data específica não, viu? Aí tem que arrumar todos os documentos Deixar tudo certinho E quando der a vontade eu volto Tem todo o carro pra vender Ali tem muita mulher naquela empresa ali Tem umas ali que é mais macho do que eu Bruta Chique Valeu, galera Bom domingo Agradeço todo mundo aí Que tá novo no canal Que tá curtindo os vídeos dessa forma Que eu estou fazendo Conhecendo um pouco de cada Cantinho aqui da Suíça Cultura nunca é demais Aprender nunca é demais E... Isso é bom É bom passar um pouquinho da experiência da gente aí Agradeço todo mundo que... Que tá novo aí no canal A gente tá quase com 92 mil inscritos E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte Que... Cada dia é um novo dia E... Nunca é tarde pra você aprender Pra você... É... Se integrar em alguma coisa nova Portanto é... Eu agradeço Todo mundo aí que tá inscrito no canal Que assiste os vídeos Dessa forma Ou de outra forma Se não tiver um vídeo não agradar a você Tem outro aí que agrada Dá uma procurada na playlist aí Tudo... Praticamente tudo que você perguntar Alguém já perguntou E eu já respondi Dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos Dá uma olhadinha nos vídeos mais... É... Porque tem uma playlist ali Você pode clicar na playlist É tipo uma bibliotecazinha Onde separa um pouco os vídeos Tipo vídeo de humor Vídeo de encontro com amigos Vídeo de comida Vídeo de acidentes Então ele dá uma separada ali Tem uma playlist que separa E dá pra você achar teu vídeo ali Beleza galera? Bom final de semana Bom domingo Tchau Fui